A chamada volta ao normal pode trazer consequências que muitos, às vezes, não percebem. E ela está relacionada diretamente ao aumento do número de veículos circulando e, consequentemente, nos acidentes de trânsito. Aqui em Presidente Dutra, um dos últimos acidentes envolveu a jovem Amanda Ketlin, de apenas 22 anos. De acordo com informações, ela trafegava por essa avenida, quando foi atingida por um veículo onde o motorista estava supostamente embriagado. Amanda sofreu várias fraturas e foi encaminhada para o hospital de urgência e emergência aqui de Presidente Dutra, o Socorrão. Após cinco dias na UTI, ela faleceu. O acidente trouxe a tona uma triste realidade. É o que afirma o diretor administrativo do Socorrão, Fernando Gama. Segundo ele, só em abril foram 350 acidentes desse tipo na região central do Maranhão. Em maio, o número subiu para mais de 450 casos. No começo da pandemia, até que nós tivemos um número considerável de redução de acidentes, principalmente de acidente motociclístico, que é o problema aqui da nossa região. Hoje, em média, o que eu posso estar ali passando? A nossa região, ela aumentou muito, de 360 a 450 acidentes no mês de abril, 450 e 450 a 500 no mês de maio. Isso vai atrapalhar a gente de que forma? Porque nós nos tornamos aqui na região referência e covid. Então, a gente vai ter que fazer o atendimento de urgência e emergência e também cuidar daqueles pacientes que necessitam do suporte no diagnóstico para o covid. Dirigir sobre o efeito de bebidas alcoólicas, estresse, além do excesso de velocidade e desobediência às leis de trânsito, são os principais fatores que ocasionam acidentes e aumentam as estatísticas de mortes. De acordo com o ortopedista Sérgio Paredes, a situação hoje é ainda mais preocupante, pois podemos dizer que em relação a acidentes, tudo está voltando ao normal. Sim, é perceptível que com a flexibilização da quarentena e essa liberdade social que o pessoal está voltando a ter, começa a surgir um número crescente agora de acidentes e acidentes graves. E nessa liberdade também vai ressurgindo novos contactantes do problema do coronavírus para quem não estava exposto. A gente está criando dois problemas, a gente flexibiliza, aumenta o número de acidentes graves com TCE, com fratura exposta, com lesões mais graves da cirurgia geral também. E ao mesmo tempo volta a retomada de novos casos de coronavírus com Covid, com evolução para Covid de forma mais grave. O médico fala que a flexibilização do comércio e a volta das atividades econômicas pode acarretar um aumento significativo no número de internações, o que pode levar a um colapso nos leitos do Hospital Socorral. Então a gente está tendo uma sobrecarga no sistema, porque precisa ser analisado, está sendo uma maneira um pouco mais tranquila e mais racional, como é que essa flexibilização vai ocorrer sem que ela impacte tanto nos sistemas de saúde, porque vai terminar acontecendo essa hiperlotação e a princípio até pelas duas causas. A retomada do coronavírus e do Covid para alguns pacientes que não estavam expostos e uma gama enorme de acidentes graves que precisam da mesma situação de suporte médico, que é ventilador. Então ventiladores aqui precisam ser usados para pacientes com trauma grave e para pacientes com Covid de forma grave também. Em relação ao número de internações, segundo o Ministério de Saúde, os motociclistas ocupam a maioria dos leitos. Hoje são cerca de 47,7% dos casos, seguido de pedestres com 21,3% e ocupantes de automóveis com 11,7%. Nacionalmente, se você for analisar, pega todo o contexto de acidentes, principalmente politrauma, em grande sua maioria é motociclistas. Bem disparadamente, os casos que você vai ver de colisão veicular, normalmente é veículo colidindo com moto e quando há colisão veicular, normalmente são traumas bem severos. Ou vai ser um trauma leve, que a maioria dos ocupantes vai sair bem, ou um trauma muito grave que muitas vezes termina acortecendo até o sinistro, a morte lá no local do acidente mesmo. O ortopedista faz um alerta para quem está pensando em voltar à normalidade. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês que estão saindo e que não vão se envolver em acidentes, é o seguinte, a partir do momento que eu vou para o meio social novamente, as pessoas que moram com pacientes idosos, e aqueles pacientes que são de grupo de risco, precisam tomar um cuidado especial. Porque a minha preocupação maior com essa flexibilização e das pessoas que já se dizem imunizadas, porque já tiveram, então com o seu IGG, é que a ciência não consegue ainda dar com segurança dizer se essa imunidade vai ser permanente ou não, e até a gente chegar a uma promessa de uma vacina que efetivamente funcione. E a gente tem que sempre pensar o seguinte, quando eu saio, pensar nas pessoas que estão em casa. Então pensar nos idosos, porque são os que terminam se prejudicando mais, principalmente nessa situação do coronavírus. Então a gente termina se desenvolvendo de forma grave da doença, e são os pacientes que são mais prejudicados do que morrem mais.